Olá, boa tarde, eu sou a Amanda, proprietária da Que Bonita. Agora venha comigo conhecer a minha loja. Eu tenho aqui o vestido, num viscolinho, 3 por 100. Tenho esse outro aqui, num viscolinho também, todo no elástico, 40 reais. Tenho um conjuntinho também num viscolinho, tamanho único, de várias cores. E o vestido longo também num viscolinho, a partir de 50 reais. Várias cores. Tenho esses modelos também, no plus size, do G1 ao G4. Tenho assim, no tecido jacal, o cinto todo forrado. Tenho assim, blusa moda evangélica, 35 na sacada e 35 na saia, no tecido jacal também. E o vestido de renda, com bojo, 65 reais. Ó pessoal, esse aqui é o endereço da Emporio Que Bonita. Telefone pra contato é esse daqui, olha só. DDD 819-9707-9926. E o outro telefone pra contato é esse daqui, ó. 819-9400-5730. Pessoal, essa daqui é o endereço da Emporio Que Bonita. Fica aqui no Shopway, em Toritama, na Rua F. Vem comigo agora, vamos dar uma olhada um pouco das opções, das variedades que ela trabalha aqui. Tem a mostrar aqui pra gente. Olha pessoal, ela trabalha com todos esses vestidos aqui, ó. Que vocês estão dando uma olhada aí. São vestidos aqui pessoal, bem em conta, bem acessível. Pra você tá começando a revender eles aí na sua cidade. São todos, são várias opções pessoal, também de cores e modelo. Eles ficam aqui no Shopway, em Toritama. E pra você que não conhece ainda a loja, vem aqui comigo. A gente tá aqui agora, olha só. Aqui é o endereço da Emporio Que Bonita. Anote esse endereço aí. Aqui, olha só, são algumas peças plus size, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Lá no final da loja, já são algumas clientes que estão sendo atendidas. Estão comprando uma mercadoria aqui. Porque ela trabalha com ótimos preços aqui, bem acessível. E eu tô mostrando aqui agora pra vocês um pouco das opções da moda plus size. Que ela também trabalha. Olha só, tem esse outro modelo aqui também, no tecido jacá. São várias opções que ela também trabalha pra você tá revendendo aí na sua cidade, na sua região. Olha esse outro modelo aqui também, ó. E também tem ele vestido assim. São as peças aqui, pessoal, com cores fortes. E a senhora aqui também já tá fazendo o pedido dela. Porque aqui vocês encontram muita opção, muita variedade. Aqui, na que bonita. Ela envia também, pessoal, pra todo o Brasil, via discussões que vem aqui no Moda Center, no Toritama, no Shopway, em Caruaru. Ela também tem outras opções lá na frente. A gente vai tá deixando, pessoal, o cartãozinho pra vocês tá entrando em contato com a fabricante. E ela vai tá enviando pra vocês as formas de pagamento. Vem comigo aqui, ó. Vou anotar aqui o telefone pra vocês. Pessoal, esse aqui é o endereço da Emporio Que Bonita. Fica no Shopway, em Toritama. Corredor F, loja 291. E, pessoal, vou tá deixando aqui o telefone pra vocês entrarem em contato diretamente com o fabricante. Anota aí, DDD 819-9707-9926. E o outro telefone pra contato, DDD 819-9400-5730. E o outro telefone pra contato, DDD 819-9400-5730.